O Brasil recebe hoje o primeiro lote da vacina da Janssen. A remessa de um milhão e meio de doses chegará agora de manhã no aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo. E é pra lá que nós vamos agora conversar com o repórter Dimas Soudi. Oi Dimas, bom dia! Oi, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. As doses vão chegar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O embarque foi feito ontem à noite nos Estados Unidos. No total, chegam hoje aqui ao Brasil um milhão e meio de doses da vacina da Janssen. Após negociações, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar a chegada dessas doses. No total, serão adquiridas 38 milhões de doses da vacina da Janssen, que deverão ser entregues entre outubro e dezembro deste ano. Lembrando que a vacina da Janssen é a única que garante a imunização com apenas uma dose. Por isso, as doses que chegam hoje ao Brasil serão suficientes para imunizar completamente um milhão e meio de pessoas. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está a caminho aqui do aeroporto de Guarulhos, disse ontem, em entrevista exclusiva ao programa Voz do Brasil, que até o momento o governo conseguiu antecipar mais de 16 milhões de doses de vacinas. Vamos ver. Em função das negociações que o Ministério tem mantido de uma maneira muito determinada, nós já conseguimos antecipar mais de 16 milhões de doses de vacinas, para mostrar o nosso compromisso em trazer vacinas de uma maneira mais rápida para, assim, acelerar a campanha de imunização contra a Covid-19 no Brasil. E aí